Legendas por TIAGO ANDERSON Manejando por la calle em vez de tudo em um burbel Quando eu abri a porta, ela me notizou ao verla Me sentei um tequila, me traçou a ser seducida Que no corpo de uma exe, pero em sua mirada eu vejo a diáloga Me han roubado o meu coração de loucitos de Go-Go-Canso Me han roubado o meu coração de loucitos de Go-Go-Canso Me tiene curvas más cabronas que las de la rodurosa La recorro de arriba abajo y no tengo frenos que me detengan Ella me lleva un cuarto oscuro y esa mujer me vuelve loco Escalon frios por todo el cuerpo y algo me dice que no hay salida Me han roubado o meu coração de loucitos de Go-Go-Canso Me han roubado o meu coração de loucitos de Go-Go-Canso Me han roubado o meu coração de loucitos de Go-Go-Canso Ela me deu um abraço e ao ouvido me disse Que sempre me amaria e que nunca, nunca me deixaria Música 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 Música